As imagens mostram o momento que policiais encontram a carcaça de uma moto, possivelmente roubada. Nessa outra imagem, menores simulam atirar com arma de brinquedo, até serem abordados por guardas civis. E um flagrante inusitado, um homem pelado e duas crianças, andam pela Serra das Areias em Aparecida de Goiânia. Todas as imagens foram feitas pelo novo sistema de monitoramento da área de proteção ambiental, implantado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida. As imagens são assistidas nessa sala, no centro da cidade. E daqui, são acionadas as equipes de apoio, que ajudam na fiscalização. Hoje, duas câmeras colocadas em locais estratégicos ajudam no monitoramento. Mas segundo a Secretaria, outros equipamentos devem ser comprados até o ano que vem. A Secretaria de Meio Ambiente, aqui de Aparecida de Goiânia, já adquiriu duas bases como essa aqui, que servem para fazer o monitoramento do local. Uma fica aqui no Jardim Riviera e a outra fica lá em cima, na base do morro. A terceira base também já foi adquirida e deve ser instalada nos próximos dias. São câmeras de vigilância com alcance de 5 quilômetros, com infravermelho e com raio de 360 graus. Consequentemente, todos aqueles que vão adentrando na área de proteção ambiental cerca das areias, estão sendo monitorados.